Aqui estamos no caminho, por enquanto é aberto, mas logo logo vou estar dentro de uma mata fechada. Está aí as crianças, vestidinhas, prontas para ir ao avô. Aqui estamos no caminho, aqui se pode ter uma visão legal do vale por onde a gente vai passar a cavalo. Nós vamos baixar todas essas montanhas e vamos chegar naquela casa lá no final. Esse aqui, não precisa mostrar o zoom. Chega mais para cá um pouquinho, meu amor. Permisso, Jão. Esse é o casaril que chama Santa Bárbara. Santa Bárbara. E lá naquela casa, lá no final, longe do povoado, é o nosso destino, é a avó do Sofí. E aqui a gente já está há uns 20 minutos de casa e agora a gente vai entrar numa área de selva. Vem com a gente e mostre as crianças aí na caminhada que estão acostumadas. Giorgia, mamãe, Giordani e Sebastião baixam em moto por aí na carretera. Sofí não baixa com o cavalo, põe na barriga e Sebastião e Jorge também que a baixada é muito forte. Aí na subida eu ponho Jorge a subir comigo. Já começamos aqui a montaña, as baixadas fuertes. Temos que ir pouco a pouco porque são puros escalões. Aqui sim, não passa moto, não passa carro, é só caminhando ou nesse cross a cavalo. Vamos lá. Esse é muito bom cabalho, porque nos escalões feia ele não camina rápido. Não é qualquer cavalo que caminha por esses lugares. Serrano, onde há muitos escalões altos, ele baixa despacito. A doctora baixa por aqui a caballo também. Já estamos a 45 minutos de casa. O cavalo também merece um descanso comendo um pasto no caminho. Eu, para não acostumá-lo, não me abaixo até ele chegar no destino. O que você acha desse caminho, Jordani? Eu vou só para cá, só, e não me dá medo. Eu mato as coisas que são perigosas. E a você gosta de caminhar, Geo? Se o gato se quedou? Se o gato se quedou, se tornou. O gato veio até agora por aqui, mas o cachorro acompanha. Coco e o negrito, a princesa se quedou. E eu levo a carga, olha que elas não levam carga, quem leva a carga sou eu. Porque vai a caballo. Porque vai a caballo. No. Giorgia, Giorgia que tinha dois anos faz estas caminadas. De hora e meia a duas horas caminando. E não se cansa. Vamos, dormimos e volvemos a subir. Sebastião também e Jordani também. E por aqui é uma caminada forte, baixadas. Muitos escalões, muitos... Para lá onde vamos, aquelas... O rio corta aqui tudo abaixo e vai entrar as montanhas. Abaixo o rio e nós vamos subindo e subindo. Bajamos e depois subimos. E no rio Giorgia se monta. E no rio Giorgia se monta. Vem comigo. É como agora é barrada, não dá para levar as crianças. Porque tem uma inclinação muito grande. Mas depois do rio eu levo Giorgia comigo. E Sofie leva a Alex e a Valentina aí na barriga. Porque a mamã dela que está atrás, filma a mamã. Foi quem levou ela para a barriga. Essa, Cisca, é considerada a mulher mais bonita da região. E depois eu vou ir no plano onde está aquela casa. Ah! Allá em Santa Bárbara, aqui há um estadio de... De béisbol. De béisbol. Juega muito lá. Já. Seguimos viajem. Já é uma hora. Cabalhando da casa. Criança caminhando tranquilo. Vamos lá. Estou carinhando a Coco. Aqui são outros lugares feos do caminho. Bom, quase todo o caminho é assim. Mas há lugares que são muito... Com muitos escalões. E Alex baixa tudo isso montado. Eu também baixa tudo isso montado. Só grita, a barriga me impide tudo. Mas antes eu baixa tudo isso montado. O que acontece? Se não baixa o montado. Se ao todo tempo baixa e deixa o cavalo baixar sozinho. É que ele se acostuma mal. Daí quando tem um apio para trazer alguma carga. Ele vai querer que eu tire a carga também. Então a gente trata muito bem o cavalo. Mas ele tem que saber que ele tem que baixar comigo. Olha pra mim. Mas ele tem que sair com o cavalo mais bonito. Mas eu não consigo comer. Esse agrega. E o cavalo dá para trazer alguma caça. Que eu tinha que sair com os cavalo mais. O cavalo mais bonito. Sim. Aqui é uma baixada, uma baixada forte, mas não é com tantos escalões, é uma baixada tranquila. Por aqui é pura selva, pura montanha, muitos árvores grandes. Mas o ar, o ar é natural, muito bom. Para aqui é uma pureza absoluta, refresca, a gente está baixando da altitude de 2 mil metros para 1.700 metros, a gente sente mais oxigênio ainda no pulmão. Aqui é uma parte perigosa, tem que ter todo cuidado com o cavalinho. Mas ele não pode desacostumar a ir solo, porque se tem carga, vamos serrando. Vamos. Vamos. Vamos serrando. Ok. 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 Tchau, tchau. 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 Este é o puente onde já terminamos a baixada, e agora vamos começar a subir. Aqui está o rio, o rio, o puente, o rio de novo. Agora aqui, sobe Jorge, e tudo que baixa, sobe, e vou subir com Jorge agora no cavalo, ok, meu amor? Vem, vamos mostrar. Allá vai Jorge, agora sim, na alegria para Jorge. Diga tchau, meu filho. Tchau. Tchau, pessoal. Diga tchau. Diga tchau. 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 Que alegria. E aqui começamos a subir. Tchau. 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 Tchau.